Bom dia! Boa tarde! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dicarona, Comola e Ana! E aqui estamos na mesa, tomando o nosso café, né Ana? Coisa boa! Graças a Deus! Convidando vocês para se inscrever, para curtir, para acompanhar o nosso canal, certo pessoal? E também para... Que cidade hoje, Ana? Hoje nós vamos conhecer o Coração do Paraná! Olha aí que legal o Coração do Paraná! Já tivemos lá no Coração de Santa Catarina, agora no Coração do Paraná, conhecendo a cidade de... Pitanga! Temos um comunicado! É isso aí, pessoal! Nós não vamos mais gravar vídeos! Se vocês não se inscreverem, não comentarem... Não curtirem... Não vamos mais gravar vídeos! Estamos num lugar muito interessante e muito importante, especial mesmo! Aqui, nessa coluna aqui, pessoal, é o Marco Geodésico Histórico do Paraná! O que que é isso? Aqui é o Centro do Paraná! O Coração do Paraná é aqui, em Pitanga! 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 Então, aqui, pessoal, nós estamos... É uma construção que foi feita aqui, devido ao marco, né? Esse marco geodésico aqui foi reconhecido pelo governo do estado em 2012, como Pitanga sendo do centro do Paraná, aqui do ladinho, então, nós temos um museu, mas nós estamos aqui no sábado de manhã e está fechado. Tentando pegar alguma coisa para vocês, mas aqui conta, na verdade, a história de Pitanga aqui dentro em objetos, né, Ana? Listo! Aí, do lado do marco, nós temos o Centro Cultural de Pitanga. aqui do lado do marco, temos a Câmara de Vereadores também, um prédio. Tchau! 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 Começando então a circular, aqui... Agora, sim! De carona mesmo, né, pessoal? Aham. Uma casa bem bacana! É muito bonito ali, ó. Nos fundos. Virar pra cá. Falar um pouco sobre essa cidade de Pitanga que conta com mais ou menos uns 29.680 habitantes. Segundo aí o IBGE de 2021. Ela é bem alta, uma altitude de 952 metros. Bem alta mesmo. Mais ou menos aí da média, né? E distante de Curitiba apenas 340 quilômetros. Bem pertinho mesmo, né? Bem pertinho. Vamos subir aqui. Aqui nós temos uma bela construção. Acho que é a nossa preferência. Paramos aqui, então, pra dar uma geral no nosso vidro. Colégio São Bento. Fundado em 1941. É bem antigo. Antes do município ser município. Aqui, ó, também faz parte do Colégio São Bento. Acho que é a quadra toda, hein? Pelo jeito, a quadra toda pertence ao colégio. Deve ser do primeiro colégio, né? Então, é grande mesmo. Temos aqui a paróquia Nossa Senhora da Glória, que ela tem um estilo todo ucraniano. A gente vai descer aqui e vai dar uma filmada pra vocês. A gente vai descer aqui e vai dar uma filmada pra vocês. Gravamos, então, aqui a igreja, né? Muito bonito, com aquelas cúpulas, né? Chilo ucraniano. Eu acho que é uma igreja ucraniana, acredito. Aqui na frente tem uma outra entrada, né? Da câmara, que nós filmamos também já no outro lado. Vamos descendo aqui. É, uma outra. Movimento aqui. Já vamos indo pro comércio, né? Andando, então, aqui por Pitanga. Essa cidade que fica na região centro-sul, divisa com o norte-central. É umas divisões dos mapas aqui do Paraná, isso que nós estamos falando pra vocês se localizar. Nós já deixamos o mapa da cidade, Ana, onde fica o município. Eu acho que não. Então, vamos deixar também. Aqui já é uma rua mais comercial, né, Ana? Acho que aqui em cima tem outro colégio. Colégio. É. Uau. Muitos colégios aqui. Bastante mesmo. Ali vai ter o nome no portão. Colégio Estadual Antônio Dorigon. Dorigon, esse nome não é estranho. É, já ouvimos ele em outros municípios, eu acho, até. E aqui, ó, bastante bancos, comércio mesmo. Começando a ficar forte, né? É, verdade. Estamos no sábado de manhã, né, Ana? Também tem isso, né? Também tem isso, pra vocês sentirem aí o... Como é o movimento aí. Como é o movimento. Aqui, colégio civil militar, Dom Pedro I, acho que é. É muita coisa pra gente conseguir filmar ao mesmo tempo. Aham, é? Aqui, bem à frente, ó. Uhum. Mas muitos colégios, isso chamou atenção. Verdade. E mais cento, vamos pro centro. E assim, o nome de pitanga, já falando alguma curiosidade, não tem nada de especial, né? Não. É porque é o nome da frutinha da pitangueira na língua tupi. Exatamente, é isso. Que vocês já viram alguma coisa naquele mapa lá na biblioteca, né? Aham. E vamos deixar uma fotinha aí de uma pitanga. Isso. Talvez pelo formato do... Bom, na época nem sabiam o que era o centro de nada, né? Não, na época não tinham noção do que aqui é o centro do Paraná. Era o formato de coração. Não, não. Daí agora não deu certo. Olha, tem muitas casas aqui em pitanga de madeira, bem conservadas. Verdade, isso é muito bom, gente. Se vocês puderem, como servem, né? Nossa, que lindo, lindo. História, né? Vamos subir essa vinha daqui? Vamos. Já passa aqui, ó. João Padilha era essa que nós estávamos e agora nós estamos na Caetano Munhoz da Rocha. Ah. Bom, Munhoz da Rocha, tenho certeza. O primeiro nome eu fiquei meio... É um nome longo, né? Aham. Essa cidade é bem antiga, pessoal. Começou lá por 1847. É muita coisa, né, Ana? Então, assim, a Imperatriz Dona Teresa Cristina, né, ela pediu aí pro senhor doutor João Maurício Favre, né? Que é francês, pelo jeito. Que é francês, isso. Ele estava ali na Colônia Teresa, tá? Eles estavam aqui pra povoar essa região mesmo, né? Eles estavam por aqui e então ela pediu pra eles virem pra cá com mais 90 pessoas do país dele, que pela história achamos que ele é francês, então... Isso. E mais aí algumas pessoas de outros locais, aqui do Brasil mesmo, né? E mais andanças aqui por Pitanga. Isso aí. Bom, pessoal, vamos continuando a história. Você presta atenção no trânsito e eu vou de história, porque senão os dois... Verdade, pessoal. Já é sábado, né? E quando o saldo movimenta diferente... Você deve um pouco maior, né? Quase 30 mil. Pode dar sinal que você vai entrar ali e nós vamos pegar, acho que é um calçadão aqui, ó. Tipo um calçadão, tipo um, né? É, alguma coisa. E daí ele vai dar na Praça do Redondo aqui. Eu acho que sim. Aqui, ó, tem o Lago dos Piraneiros. E nós vamos mostrar essa região aqui pra vocês, então. Estamos aqui, então, na frente da Catedral de Pitanga. Aqui tem mais um colégio. Diz que nós não passamos no mais antigo. Ah, aqui é o mesmo, o... É o Cívico, verdade. Vamos descer aqui, então, agora. Uma praça rotatória? É, acho que ela é a Praça do Redondo, que chamam, né? Ah, olha, tem uma ciclovia ali, né? Falta assim. Aham. Tem uma quadra. A quadra não é um campo de suíço, parece o Futebol 7 em cima. Brinquedos de crianças. Porque nós aqui só estamos vendo mais grama. E só a grama desse lado, né? Aqui, ó. É, bem sincero, né, caroneiros? Agora sim. Agora abriu, ó. Aham. Tem muitas aralcárias, né? Pé de chorão. Muito bonito o local. Uhum. Bem tranquilo. Pra aquele lazer, assim, né? Fim do dia. Aqui é mais friozinho, então deve ser meio-dia. É. Se é que é pé... Não, isso aqui não é pé de pitanga grandão, esses aqui. Não, não, não. Não é pra tanto. Não, esse não. Eles não ficam tão grandes, né? Nem sei que tamanho que ficam pé de pitanga adulto. Sou bem sincero. Mas olha, ficou bem legal. Agora dá de ver bem, né, caroneiros? Uma Assembleia de Deus aqui. Aham. Umas casas diferentes. Já uma região mais... Residencial agora, pessoal. Que nós estamos circulando. E continuando a história, então, né? É, precisamos continuar a história. Bom, os caminhos aí pro pessoal que chegou aqui Também foram dos mais diversos. Alguns vieram do sul, por Guarapuava. Outros por Cândido de Abreu. E ainda aqueles que vieram do norte, por Campo Mourão. E por motivos também muito diferenciados. Os franceses, por exemplo, foi pela condição do clima. É, era mais fresquinho, né? A França tem um clima bem mais ameno do que A outras regiões do Paraná. Isso, e alguns paulistas, porque Eles tiveram trágicas consequências Da Revolução Federalista. Hummm. E os demais, né? Porque eles tinham notícia que aqui era terra fértil Que tudo produzia E que a criação de animais também era sucesso. Muito bom. Bom, dentre esses pioneiros Os que se destacam tem alguns nomes aqui. O João Elias do Nascimento Manuel Maritiano de Freitas José Martins de Oliveira João Luiz Pereira João Gonçalves Ernesto Tavares Euclides Ribeiro de Almeida José Paula de Freitas Francisco Inácio Vieira Tomás Ribeiro O Reinhardt e o Scalilott Acho que é assim que pronuncia, tá? Não sei, eles são franceses, eu acho. Ébano Pereira Rua Ébano Pereira E mais comércio, né? Na área bem central aqui Sábado, movimento Coisa diferente no canal, né? É, bem mais Assim Precisa de mais atenção no trânsito, né? Não dá assim, muito devagarinho Vendo bem o que tem na cidade, mas E continuando a história O município, ele foi criado Pessoal, em 30 de dezembro de 1943 E foi desmembrado do município de Guarapuava E instalado mesmo, né? Que o prefeito assume Câmara de Vereadores assume No dia 28 de janeiro de 1944 Gente, nós passamos aqui nessa região Que tem muitos prédinhos Que dá de ver que eles são bem antigos Mas bem cuidados Isso é importante E assim Se vocês têm acompanhado o canal Vocês podem ver que teve cidades que foi Emancipada, instalada Em 1960 70 Essa aqui foi em 40 e pouco Então é muito tempo atrás Ah, já faz mais tempo Uns 20, 30 anos antes das outras Da média, né? Deve ter uns 70 e poucos anos Mais ou menos Pra mais, né? Ah, essa conta agora Você me apertou Eu não sou boa de matemática Então nós já visitamos lá Iniciamos, na verdade, o vídeo Lá no ponto geodésico Um ponto geográfico Bem reconhecido pelo governo O estado como o coração Do Paraná, né, Ana? Que é uma parte interessante Turística Do lado tinha um museu O Museu Municipal Francisco Bobato Isso É E aqui o colégio Esse é um dos colégios mais antigos Até pela estrutura, né? Do lado aqui tem o Cbejo ainda Aham E que estava funcionando ontem à noite E aqui, olha só, gente Colégio Estadual Tiradentes Não temos a data aqui Mas deve ser bem antigo também Pela estrutura deve ser muito antigo Daí se nós encontrarmos Nós colocamos ali no Alguma informação Aham Vocês podem ver, às vezes Existem construções mais antigas Assim, até É porque a cidade é a mais antiga, né? Então E tem umas que já foram pintadas Remodeladas Outras ainda não Ainda não, né? Mas eu acho legal essa história de Conservar O fórum aqui do lado O fórum, aham E assim, olha Tem aqui alguns hotéis bem legais Na cidade Nós passamos um ali antes Agora tem aqui o Nantes também Um abraço aí pro povo Do Nantes Daí aqui nós temos um salão do reino Testemunha de Jeová Do lado E logo lá à frente A igreja presbiteriana do Brasil Na esquina, tá? Aham Aqui algumas E agora nós vamos pegar Direção ao lago, né? Direção ao lago Deixa eu filmar aqui pra vocês Isso aqui é bem alto A parte da cidade Residencial Nos aproximando então Do lago Municipal aqui Um lugar bem bacana Parece Bom, pessoal Vou falar aqui do prato típico Os pratos, tá? São dois A Quirera Eu não sei como vocês conhecem a Quirera Eu lembro que é uma farinha Daí com o pessoal Mais grossa de milho, né? Isso, faz com castelinha de porco Acho que é Não sei Eu não sou fã de porco Então eu não comia E tem ainda Ah, esse eu comi muito Gosto muito Virado de feijão Hum Esse é gostoso Aqui teve alguma coisa Tá com tacumes, né? Ou vai ter Ou vai ter, né? Ainda estão concluindo aqui As obras Nessa área aqui da cidade Que é o centro de eventos, né? Aqui da cidade Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó O centro de eventos Ih, ali o lago tá todo tapado O lago tá tapado Só fazer essa volta aqui Aqui tem uma quadra E daí aqui dava vista pro lago Exatamente Nós temos que ir pelo lago Por outro lado Ah, tem que ir pro outro lado só Olha o tamanho que vai ser essa feira É, a feira aqui vai ser bem bacana Eu acho que vai ser porque Uma das... Talvez seja, não sei A Fest Centro Que é um dos maiores eventos Aqui do centro do Paraná Talvez Mas não tem a data Que certinha de quando é Mas foi feito tudo novo Isso aqui, ó Pode ver Uau, porque isso aqui não tinha Não, na vez passada Não havia isso aqui Vamos andar enquanto a gente pode, né? Tá liberado aqui Tá liberado Depois aí Só pagando ingresso Deve ser ou não sei Ali atrás deve ser as arenas dos shows Alguma coisa assim Sim, aqui em cima Onde não está as estrelas Eles estão montando Estão montando Aqui e pra cá Ou não, não sei Então não há dúvida aí, pessoal Também não sei Se já foi ou vai ser Ah, tem uma fazenda muito linda lá em cima Não sei se vocês vão conseguir ver Não, acho que não Mas muito bonito E aqui, ó Vista do lago Privilegiada Bem bacana mesmo Mas vamos tentar mostrar o lago pra vocês Cidade lá Lago Pelo que a gente viu aqui A feira já foi realizada Eu acho que sim Estão desmontando Estão desmontando Então aqui Tem uma pista de caminhada ao redor Aqui uma ciclovia E ali embaixo A caminhada do pessoal Inclusive tem algumas pessoas caminhando Né? Bem bonito Bem bacana mesmo Tchau Parece, né? Estamos desmontando Damos uma volta no lago Também muito bonito Sim Sempre o ventinho aqui em Pitanga Imagina pela altitude que tem Coladinho Novecentos e cinquenta metros Mais ou menos É bem fresquinho por aqui Aqui nós temos acho que a rodoviária Né, Ana? Parece, certo Vamos dar uma espiada aqui Mas é É a rodoviária aqui, sim Ali pode ser que seja o Ciasa Ou o Mercado Ali pra baixo É, alguma coisa Vamos descer aqui O terminal tem entrada aqui assim Aham Vamos descer Vamos conhecendo aqui Tem mais uma igrejinha ali Aham Uma igreja pequena aqui do lado É, luterana É, luterana Aqui é a central de comercialização É tipo feira do agricultor, né? Aham Alguma coisa assim E aqui tem o estádio É, mas não dá pra ver nada Deixa eu Alto da colina é o nome Se eu não estou enganada Aham Muito bom Então pessoal Um último fato aí Interessante, né? É Nós já citamos nos vídeos de Araruna E também lá no vídeo de Peabiru Sobre os caminhos do Peabiru Então, Pitanga também fez parte dessa rota Rota do quê? A rota indígena que ia do litoral brasileiro Até cordilheira dos Andes Chamada também de graminha amassada Ou gramado amassado E passava por aqui E toda cidade que nós citamos aqui nessa região Em outras também Que tem a tal da caminhada Internacional da natureza Ó, até o nome, né? Internacional Que geralmente é de 12 quilômetros A maioria delas É porque vai passar Nesse trajeto Que eles conseguiram identificar Como o caminho do Peabiru É, a maioria deles se perdeu, né? Com o tempo Mas eles tentaram seguir, né? O que era possível O que restou ainda, né? Andando mais um pouco Explorando mais um pouco Aqui as ruas Outra observação que nós fizemos, né, Ana? Como as ruas são largas, né? Largas, tem estacionamento Bem largas mesmo Para ser uma cidade Acredito que foi então bem planejada, né? Apesar que não encontramos nada Registrado sobre isso Mas todas as ruas são bem largas Mesmo aquelas que ainda não foram Nem asfaltadas Que tem algumas ainda Com pedra Paralelipípedo Mas assim foi Algo que nós observamos Durante as filmagens Gente, olha o mercado aqui Extremamente antigo A construção, né? Aham Bem interessante A frutaria aqui no lado Tem muitas coisas Tem muitos prédios Que são assim A frente é bem utilizada Renovada Mas você olha assim A arquitetura Isso Mas o prédio é antigo Tipo essa Esse supermercado aqui Deve ter Deve ser de 1950 De bolinha 60 É porque é só você manter, né? Sempre pintando Fazendo as reformas Esses esquinas Assim, ó Também era típico Dessa época aí Sei lá, 70 Aham Talvez a cidade Iniciou por aqui, né? É uma entrada Ou uma saída Da cidade aqui também Aham Então é isso, pessoal Concluímos Mais um vídeo Mais uma cidade, né, Ana? Mais um pontão no mapa Agora bem no coração Bem no meio Bem no meio do Paraná Estamos avançando, né, Ana? Estamos avançando Para o meio do estado, né? Que legal Do norte também Também Temos o norte todo Ainda para filmar Então é isso, pessoal Agora você Comenta Você se inscreve Se você não é inscrito ainda Certo? Então é isso, pessoal Valeu A carona Até o próximo Vem de carona Vem de carona